Milhões de luzes Milhões de filhos o ano inteiro As seus pés irão tocar Em cada dia uma esperança Obrigado por esta vida Oh mãe querida Nossa Senhora, Madre Teres Estão no céu eternamente Mas continuam protegendo Seus irmãos, a sua gente Mas esta vida não é nada E sim apenas uma passagem Aqui na terra Nossa Senhora, Madre Teres A padroeira do Brasil A mãe do mundo Uma mãe de doce, a mãe de doce O infantil A nossa estrela, a nossa luz, a nossa mãe, a nossa vida Oh mãe querida Nossa Senhora Aparecida Oh mãe querida Nossa Senhora Aparecida Ela é a mãe que nunca dorme Ela está em todos os corações É uma força universal Está no céu, nos dá o perdão Ela é o amor, a salvação É a alegria, é a nossa vida Nossa Senhora Aparecida Oh mãe querida Nossa Senhora Aparecida Oh mãe querida Nossa Senhora Aparecida Oh mãe querida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Ahira Aparecida O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto Porque te amo tanto No primeiro beijo No primeiro beijo No primeiro beijo Me apaixonei E me entreguei E me entreguei Pra você mulher Você não tem que pensar Noutro amor Ninguém mais vai te querer Tanto assim Faça as malas Faça as malas Diga adeus A solidão Meu coração Quer você pra mim Vou colher lindas flores no campo Mil estrelas para iluminar Os caminhos da felicidade Mandar a saudade Mandar a saudade A outro lugar Construir nosso Minho de sonhos Uma rede Um riacho Um pomar E te amar Antes que amanheça E jamais anoiteça Quando eu te beijar Sou seu amado Seu amante Seu amigo Príncipe encantado Seu sonho Mais bonito Sou o Celesteiro Que cantou De madrugada Te acordou Princesa Pra ser Minha namorada Sou seu amado Seu amante Seu amigo Príncipe encantado Seu sonho Mais bonito Sou o Celesteiro Que cantou De madrugada Te acordou Princesa Pra ser Minha namorada Outro Faz tanto Tempo Que A gente Se quer Faz tanto tempo Faz tanto tempo Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Eu sonhei um dia ser feliz E você aparece e diz Me ligue, eu espero É tudo que eu mais quero, agora eu vou sonhar Eu fiquei sonhando com o amor De alguém que disse apaixonou E eu também sonhei com aquele alguém Bem juntinho a mim Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Só lero, lero O segundo capítulo que você prometeu Espero até agora Espero que um dia me ame como eu E vem ficar comigo Porque até hoje eu só ouvi promessas Toca o telefone Toca o telefone E ouço essas conversas Que morre de saudade E sente a minha falta Podia ser verdade Mas você só quis brincar com o amor Mas você só quis brincar comigo Mas você só quis brincar com o amor E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Só 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 lero, lero Se você quiser amor eu dou, se você quiser amor eu vou, é só me ligar. Libera sua área amor, me chama que eu vou, estou louco pra te amar, abra o seu coração, deixe o amor entrar, é tão grande a emoção, que não tem como falar. Quero o seu amor por inteiro, sente seu gosto, seu cheiro, o seu beijo me faz delirar. Se você quiser amor eu dou, se você quiser amor eu vou, é só me ligar. Libera sua área amor, me chama que eu vou, estou louco pra te amar. Seu corpo bonito e cheiroso, cor do pecado que me faz pecar. Quero o seu amor por inteiro, sente seu gosto, seu cheiro, o seu beijo me faz delirar. Se você quiser amor eu dou, se você quiser amor eu vou, é só me ligar. Libera sua área amor, me chama que eu vou, estou louco pra te amar. Na distância em que vivemos, não vamos nos separar. Quando a gente se ama, faz sem medo de errar. Quero o seu amor por inteiro, sente seu gosto, seu cheiro, o seu beijo me faz delirar. Se você quiser amor eu dou, se você quiser amor eu vou, é só me ligar. Libera sua área amor, me chama que eu vou, estou louco pra te amar. Se você quiser amor eu dou, se você quiser amor eu vou, é só me ligar. Libera sua área amor, me chama que eu vou, estou louco pra te amar. Se você quiser amor eu dou, se você quiser amor eu vou, é só me ligar. Libera sua área amor, me chama que eu vou, estou louco pra te amar. Se você quiser amor eu vou, é só me ligar. Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere e fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere e fechar os olhos Não quero mais nada contigo Não quero te ver sair Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá sorrindo Vá sorrindo, vá cantando Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece esse tolo que te adora Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei assim Quando o amor passa Tá hora de terminar Qualquer sentimento é por obrigação Transa só por transar Pensamento noutro lugar O beijo na boca não tem mais paixão O corpo não mente, a alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dar Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Quando o amor dança Não vai dar mais pra consertar O que era um sonho virou solidão O corpo não mente, a alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dar Só o silêncio ficou entre nós Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois A felicidade ficou pra depois Que pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois Que pena que tudo foi tempo perdido Não foi bem assim Que eu sonhei te amar Foi tempo perdido Foi tempo perdido Foi tempo perdido Foi tempo perdido Amor não fique triste assim Esse cara não merece te ver chorar Pense um pouco em você A vida é muito bela Não tem preço Esqueça essa aventura Ele não te quer Faz amor contigo Pensando em outra mulher Pensando em outra mulher A vida continua Meu bem não fique assim Tem alguém que te ama E esse alguém sou eu Vem amor Vem amor fica comigo Quero ser amante amigo Essa noite é o começo De um amor sem fim Sem você é um castigo Quero ter o seu sorriso Quero ter o seu sorriso Esse amor é minha vida Preciso de você pra mim Esqueça essa aventura Esqueça essa aventura Ele não te quer Faz amor contigo Pensando em outra mulher A vida continua A vida continua Meu bem não fique assim Tem alguém que te ama E esse alguém sou eu Vem amor fica comigo Quero ser amante amigo Essa noite é o começo Essa noite é o começo De um amor sem fim Sem você é um castigo Quero ter o seu sorriso Esse amor é minha vida Preciso de você pra mim Vem amor fica comigo Quero ser amante amigo Quero ser amante amigo Essa noite é o começo De um amor sem fim Sem você é um castigo Quero ter o seu sorriso Esse amor é minha vida Preciso de você pra mim Vem amor fica comigo Vem amor fica comigo Vem amor fica comigo Quero ser amante amigo Quero ser amante amigo Essa noite é o começo De um amor sem fim Sem você é um castigo Sem você é um castigo Quero ter o seu sorriso Você chegou assim De onde veio De onde veio não sei Com carinho nas mãos Mexeu no meu coração Com o prazer do seu beijo Tomou conta de mim Fez de tudo comigo Fez de tudo comigo Fez de tudo comigo E fugiu mesmo assim Agora estou apaixonado Agora estou apaixonado Louco alucinado Por você Você podia com carinho Mostrar o caminho De encontrar você Assim Assim eu ia ser feliz E te fazer feliz Junto com você Queria que este sonho Fosse uma realidade Com você E eu fiquei assim E eu fiquei assim Meio sem destino Esperando você Com o seu sorriso Nenhum sinal Nenhum sinal de vida Nenhum sinal de vida Nenhum sinal de você Você podia com carinho Você podia com carinho Mostrar o caminho De encontrar você Assim eu ia ser feliz E te fazer feliz Junto com você Queria que este sonho Fosse uma realidade Com você Agora estou apaixonado Louco alucinado Louco alucinado Por você Você podia com carinho Mostrar o caminho De encontrar você Você podia com carinho Assim eu ia ser feliz E te fazer feliz Junto com você Eu queria que este sonho Queria que este sonho Fosse uma realidade Com você Com você Agora estou apaixonado Louco alucinado por você Você podia com carinho Mostrar o caminho de encontrar você Solidão quase que me derrubou Eu escapei por um frizz Mas agora que você me encontrou Eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu Por onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Solidão quase que me derrubou Eu escapei por um frizz Mas agora que você me encontrou Eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu Por onde andava você Mas agora que você me achou Mas agora que esse amor nos uniu Que bom que você me achou Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Quando o sol vai descendo Devagar se escondendo Entre o céu e o mar O seu vermelho O seu vermelho espalha O seu vermelho espalha No horizonte poente Vai se deitar Nos seios da natureza Desperta a noite no sonho Desperta a noite no sonho Nasce uma flor Nos casas de namorados Olham a lua encantados Falam de amor No meu país é assim Romantismos e canções apaixonadas Por isso canto assim Falando de amores madrugadas No meu país é assim Romantismos e canções apaixonadas Por isso canto assim Falando de amores madrugadas Quando o sol vai descendo Devagar se escondendo Entre o céu e o mar Entre o céu e o mar O seu vermelho espalha No horizonte poente Vai se deitar Nos seios da natureza Desperta a noite no sonho Nasce uma flor Nos casas de namorados Olham a lua encantados Falam de amor Falam de amor No meu país é assim Romantismos e canções apaixonadas Por isso canto assim Falando de amores madrugadas No meu país é assim No meu país é assim Romantismos e canções apaixonadas Por isso canto assim Falando de amores madrugadas No meu país é assim No meu país é assim Romantismos e canções apaixonadas Por isso canto assim Falando de amores madrugadas No meu país é assim No meu país é assim Romantismos e canções apaixonadas Por isso canto assim Falando de amores madrugadas No meu país é assim Romantismos e canções apaixonadas Por isso canto assim Falando de amores madrugadas Falando de amores madrugadas Falando de amores madrugadas No meu país é assim Eu te amo, meu amor E por onde eu for, eu vou Vou pensando sempre em você E sonhando em ser seu amor Amor, estou perdidamente Apaixonado por você Amor me deu uma chance Te provar de vez Te provar de vez O meu amor Eu te amo, meu amor E por onde eu for, eu vou Vou te dar o meu amor Se você disser que sim Confirmando amor em mim Felicidade não tem fim Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor E por onde eu for, eu vou Vou pensando sempre em você E sonhando em ser seu amor E sonhando em ser seu amor Amor, estou completamente E sonhando em ser seu amor E sonhando em ser seu amor Eu te amo, meu amor E por onde eu for, eu vou E por onde eu for, eu vou Vou te dar o meu amor Vou te dar o meu amor Se você disser que sim Confirmando amor em mim Felicidade é tudo, enfim Felicidade é tudo, enfim Eu te amo, meu amor Eu cheguei até pensar Em pular de um avião Coisa que eu nunca pensava Pra chamar sua atenção Os jornais e as revistas As TVs e os jornalistas Estavam prontos no lugar Pra me ver pular no chão Todos eles perguntavam Que loucura que é essa? Qual o motivo desse pulo? Isso pode ser paixão Vendo aqueles microfones Todo aquele empurra, empurra Era tudo o que eu queria Pra minha declaração Eu te amo, meu amor E vou dizer publicamente O que eu não tive coragem De dizer pessoalmente Só você pode tirar Isso da minha cabeça Declarando o seu amor E dizendo Não me esqueça Todos eles perguntavam Que loucura que é essa? Qual o motivo desse pulo? Isso pode ser paixão Vendo aqueles microfones Todo aquele empurra, empurra Era tudo o que eu queria Pra minha declaração Eu te amo, meu amor E vou dizer publicamente O que eu não tive coragem De dizer pessoalmente Só você pode tirar Isso da minha cabeça Declarando o seu amor Declarando o seu amor E dizendo Não me esqueça Todos eles perguntavam Que loucura que é essa? Qual o motivo desse pulo? Isso pode ser paixão Vendo aqueles microfones Todo aquele empurra, empurra Era tudo o que eu queria Pra minha declaração Eu te amo, meu amor E vou dizer publicamente O que eu não tive coragem De dizer pessoalmente Só você pode tirar Isso da minha cabeça Declarando o seu amor E dizendo Não me esqueça